Salve galera do Fatality, aqui quem vos fala é o Matheus Pantera direto de casa Até arrumei o setup aqui pra lembrar mais ou menos como a gente fazia os vídeos lá no estúdio Hoje eu tô aqui pra falar desse tema maravilhoso, eu tô apontando pra baixo Mas pode ser que o título esteja em cima, não sei o player que você tá vendo o vídeo Mas enfim, hoje são as 10 skins que os fãs, a galera fanbase, a galera que joga o LOL Mais absurdas, tanto inovação, tanto ideia, tanto em mano, na qualidade do negócio Vocês vão ver esse vídeo mano, já deixa o dedo no like aí, já vai compartilhando e vamos de número 10 Mano, começando a lista com um cara que é brabo né Um personagem que mudou muito a cena do competitivo, afinal ele chegou chegando né Foi um personagem que chegou novo, já entrou pro competitivo e foi considerado muito forte O Tankent, que é o sapo né, o rei do rio, ele é absurdamente forte Mas não preciso ficar falando disso aqui né, a gente tá aqui falando da skin Olha essa skin, que absurda Bem que podia ter né, até porque a Riot podia chegar nesse cara e falar Pô mano, gostamos da sua ideia, chega aí, caiu em seu critério né rapaziada Número 10, Infernal Tankent, na minha humilde opinião ficou mais bonito que muitas Infernal aí que tem já né Seguimos com a lista do número 9 do Velvus Takoyaki A ideia é interessante porque o Velvus não tem nem a como fugir muito do que ele é né Ele é um ser com um olho e vários tentáculos né Lembra muito Shumagorá, se você usar quem é Shumagorá você é muito jovem ainda pra gente ter essa conversa Mas enfim, o Velvus é meio difícil de criar skins pra ele né velho Ou você recolore ou você dá uma temática né, fica meio difícil Pô e essa skin aí, com temática japonesa né, não vou mentir pra vocês que eu não faço ideia do que seja isso Mas se você souber, comenta aí embaixo também Eu achei bonitinho, achei legal, podia ser uma skin daquela linha de skins engraçadas Enfim né, alright No nosso oitavo lugar nós temos duas skins, não é uma, é duas E é o casal mais né, mais amado do League of Legends né, mais amável também Porque os dois se amam o tempo inteiro, tá lá, tiquitique, tiquitoco Mas enfim, o Azaya e o Rakan né cara E a gente sabe muito bem que quando a Riot solta mais skin pra um, tem que soltar meio que pro outro né Não dá pra soltar mais skin do outro sem combinar A não ser que a Riot fosse inteligente, eles não saiam assim, Rakan do mal e Zaya do bem E sabe, caralho mano, se sair esse evento eu vou pedir dinheiro, tô precisando Porque né mano, a ideia foi minha, vocês viram aqui Zaya e Rakan, tá aí a Splash Art e até o modelagem 3D Eu achei absurdo porque né, às vezes a pessoa só faz a Splash Art Mas não, ele foi lá e fez até o modelagem 3D No nosso sétimo lugar temos uma temática que eu inclusive adoro Que é a temática Cyberpunk A temática Cyberpunk ficou mais difundida né, com o lançamento do jogo Cyberpunk 2077 Mas pra quem já gostava da ideia, tem né, tem muita música que é nessa pegada Tem muito jogo de cores, umas brisas visuais, enfim, pra quem gosta já dessa ideia Seria umas skins assim, insta-by né Porque imagina você ter uma Evelyn ou um Twitch ou um Rengar nessas temáticas né Lembrando que o Cyberpunk ele mistura um pouco do tecnológico com um pouco do Punk né Com um pouco daquele, do movimento que busca, mano eu não manjo muito do movimento Punk Mas enfim, o Cyberpunk, vocês sabem o que é Cyberpunk né velho Enfim, eu não vou falar coisa que eu não sei aqui nesse canal também né É mesmo, é? Esse canal só fala coisa que sabe né rapaziada É mesmo, é? Mas a temática Cyberpunk é muito braba, eu gosto particularmente, eu, Mateus Mateuzinho, Mateuzinho, eu compraria essas skins facilmente Até porque, pô, são três personagens que eu não sei jogar, mas eu teria as skins Nosso sexto lugar vem com o Chogás de Perdesco Vocês estão vendo, eu já tá na Splash Art aí, papo reto Eu vou falar o que eu acho Na Riot, vocês podiam fazer um Chogá Alien Sabe, tipo um Chogá igual o Godzilla 2000 Pô, ia ficar brabo né rapaziada Olha essa Splash Art, agora imagina um Chogá de matemática tipo Godzilla Gigantesco mesmo Inclusive né, já tá mais na hora deles mexerem no tamanho de alguns personagens Até porque a gente sabe que o Chogá é um personagem gigantesco né Então poderia ter outros personagens que né Assim como na Lorde são grandes Poderiam ser grandes também no Lolzinho né Tá na hora da Riot fazer isso, mas né Seguindo na próxima skin, meus amigos, a skin do Bardo A skin ornou de um jeito pro Bardo Que eu particularmente cheguei a acreditar que seria uma skin já pra lançar velho Tá muito bem feita, a ideia é muito boa E o Bardo também é um campeão mano Que tem uma certa dificuldade né Os caras não conseguem criar tantas skins pro Bardo assim como a gente queria né Não vou nem falar do Zack Mas enfim, eu gostei da skin, achei maneira E achei que dá um leque maior também pra Riot Porque quando ela lança uma skin assim Ela ganha um leque as vezes daquela temática Para pra pensar assim, tipo temáticas bárbaro Vicky, né O nosso quarto lugar ficou com o cara que de fato não tem uma arma de verdade Seria muito maneiro dar uma arma de verdade pra ele Isso mesmo, o Jax Bom, já imaginou um Jax com uma temática cyber né Eu ia falar cyber de cibernético Porque a hora que eu vi a skin Eu já lembrei do TFT, dos cibernéticos lá E seria muito maneiro ter um projeto Jax né Um projeto Jax, imagina um projeto Jax, sei lá, lendário Se você batesse, à medida que você fosse destacando a ultimate velocidade de ataque né Você fosse ganhando, sei lá, uns upgrades assim visuais no personagem Não é difícil hoje em dia, a Riot já fez até aquele EZ maravilhoso lá Que o cabelo aumenta quando ele vai ficando rápido Então dá pra fazer E esse Jax ficou muito maneiro Até porque o Jax tem aqui toda aquela pegada mais clássica das skins né Ele tem uma ou outra skin assim que foge um pouco do samurai né Do samurai com bastão, enfim Na verdade é um poste né Você entendeu Terceiro lugar já tá no pódio Então tem que bater a mão aqui né Pra ter toda uma ênfase né O editor pode botar uns confetes voando Um dragão passando aqui O Capitão Caverna Não, o Capitão Caverna é da Cobrite Então não põe não Vamos de terceiro lugar com o projeto Aphelius Bom, Aphelius é um personagem muito da hora Só que como ele é muito recente Ele só tem lá a sua uma skinzinha né Humilde Mas é muito fácil pra Riot criar uma skin pra esse personagem Até porque ele é um ADC né Ele é muito bem aclamado pelo público que joga no competitivo E também no público que não joga no competitivo Que é o público live né O público que só joga por diversão Enfim É um personagem muito bem querido E a Riot sempre faz skins de personagens queridinhos né O Yasuo tem quantas skins já Mas o projeto Aphelius ia ser muito maneiro Até porque ele ia ter interações e mecanismos com as suas armas E a gente tá falando aqui no Fatality mas não tá longe isso acontecer não Eu não sou bobo não Essa skin aí tá muito braba A ideia dela provavelmente já deve ter acendido uma chama lá dentro da Riot No sentido de Opa, essa skin aí pode ser uma skin Então você viu aqui no Fatality primeiro né E no segundo lugar agora bota sei lá Uma marbota Não é mesmo né Não é brincadeira rapaziada No segundo lugar uma skin que eu particularmente achei maravilhosa O trabalho artístico né Porque puta trabalho artístico Pensar na skin Pensar em versões da skin Porque essa skin Essa falquíria de aço não tá pra brincadeira Olha a perfeição Da qualidade né Dos elementos que ele conseguiu colocar Não só pra uma skin Mas pra quatro versões dela Você consegue ver até o projétil A diferença da itemização Caramba velho Que trabalho brabo velho E eu gostei particularmente Porque você criou um projeto completo pra Riot De repente pra fazer essa skin É um passo E eu volto a falar Eu falei no começo do vídeo E vou falar de novo mano Esses caras tinham que ser chamados pra Riot Pra fazer skin velho A Riot tinha que ter um bagulho Que tem no Warframe E eu nem é disso Mas eu vou falar O Warframe Ele é um jogo lá da Steam O Warframe faz Se você sabe modelar 3D Se você manja Eles fazem uma área Que você faz lá Pelos aplicativos da própria Steam Tá ligado? Pelos aplicativos de modelagem 3D Essas coisas lá Que você vai Faz um item Manda pros caras do Warframe E se os caras gostar do item Os caras põem pra vender na loja E você tem participação em lucro E vamos pro nosso primeiro lugar Aquele que levanta a medalha de ouro Aquele que ergue o troféu Aquele que toma o copão Da chopada da faculdade Aquele que tira 10 A matéria mais difícil do professor Sem colar Aquele que faz o gol de letra Não tem mais exemplo Mas enfim Você entendeu Primeiro lugar Bom Eu gostei muito da skin Eu até confundi com o Gnar Mas não é o Gnar não Mano Esse é o Tanquente No País das Maravilhas E eu vou bater palmas Pra essa skin Porque já parou pra pensar O Tanquente Tem todas aquelas animações dele Doida Aquela cara de louco A língua pra fora O gato da Alice É muito maneiro Ele tem uma personalidade Muito forte E o Tanquente Ia ornar muito bem Nessa skin Aliás meu amigo Olha a qualidade gráfica Da ideia Tem tudo aí Mostradinho Bonitinho O cara pensou em cada detalhe Isso é muito brabo Isso não tem nem preço Rapaziada Volto a dizer Essa galera que apareceu aqui Essa galera que cria Essas skins aí Fanbase É absurda Eu não sei como o Karolite Ainda não abriu espaço Pra galera Pra galera que consome O jogo dela Também contribuir Ia ser muito brabo Ter essas skins Comenta aí o que você acha A respeito Também comenta o que você achou Desse vídeo Dá um feedback Pra nós aí Eu particularmente gostei De fazer esse vídeo Porque eu gosto de ver Esse tipo de conteúdo Mas a gente também Precisa saber Se vocês gostam Demorou Fazia tempo Que eu não gravava Aqui pra vocês Também é muito bom Gravar esse tipo de vídeo Pra vocês Eu senti a falta De dar minha opinião Nesse canal Eu gosto muito De gravar esse tipo de vídeo Então também Fico muito feliz Se você puder me dar Um feedback Da minha atuação Não, não Porque eu não sou ator Da minha Narração Não, narração também não Porque não é história É mesmo, é? Transcrição Não, também Porque não é Ah, você entendeu, velho Eu sou Matheus Pantera As redes sociais aparecendo No começo Estão aparecendo aqui de novo, mano Segue nós lá Dá aquela fortalecida Segue eu aí Meu Instagram bonitinho Pô, não custa nada Se você não me segue Eu sou um cara legal Eu sou um cara bonito Estou na luta aí Demorou? Tamo junto Até a próxima Valeu